Seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci Então pessoal, hoje quero falar o significado de você sonhar que já morou numa casa que nunca morou na vida real Ou você sonhar com a casa que você já morou Em primeiro lugar pessoal, sonhar com a casa que você já morou pode significar lembranças de quando você era criança, tá bom? Lembrança dos tempos antigos, quando você era criança, isso também pode trazer algum tipo de lembrança, tá? Dos antigos tempos, porque você era uma criança, você se divertia, tá bom? Mas ele pode trazer sonho relacionado a casa, tá bom? E também pessoal, sonhar com a casa que já morou representa a saudade de uma ou mais pessoas que já se foram E fazem muita falta na vida de quem sonhou, tá bom? Está ligado a questão de saudade, tanto do local, quanto das amizades, quanto de algum parente que já se foi Então é por isso que você sonha com a casa que já morou Então algumas pessoas que ligam também a questões de maldição, entendeu? Mas só com a questão de maldição pessoal, vai ser só quando você sonha que a casa é antiga, entendeu? E nesse tipo de requisito, a casa é antiga, qualquer casa está mal assombrada, tá bom? Agora sempre que você sonhar com a casa que você já morou, está mais ligada a questão de saudade e lembrança mesmo Tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais!